Terça-feira e o canal de corte do podcast do Sexto Round já foi abastecido pelo editor Batistaca. Se você não conferiu o programa da segunda na íntegra, vai lá que o Filé Mignon, os três melhores trechinhos estão lá. Link para o canal de corte no comentário fixado. Não esquece de se inscrever. A série Fight Inc, disponível aqui no Brasil no Fight Pass, mostra os bastidores do UFC de forma absolutamente inédita. Porque produtos, quadros, como Embedded, Countdown, sempre serviram para contar as histórias dos lutadores. A gente nunca tinha visto o ângulo oposto, a perspectiva da alta cúpula do UFC. E é exatamente essa a proposta aqui. Em primeiro lugar, a produção de conteúdo sempre ter sido focada nos atletas não é uma questão de falta de criatividade, imaginação. É assim por causa de uma série de amarras. Claro, eles são os protagonistas, importam mais. Mas a gente também quer ouvir os patrões, quem deu poder na mão. Nunca ouvimos muita gente, primeiro porque todas as decisões, entrevistas e comunicados ficam a cargo de uma pessoa, Dana White. E essa centralização toda nem é por vaidade, é mais para evitar ruídos e desencontros. Na prática, o careca é o relações públicas da empresa, tanto que os matchmakers, por contrato, não podem dar entrevista. Esse modelo fechado em uma só figura também evita que informações sensíveis vazem, que funcionários deem com a língua nos dentes. Dana já toca o barco sozinho há tanto tempo que virou mestre em jogar com as cartas próximas ao peito, esconder táticas, evitar certas respostas e não cair em armadilhas na imprensa. Por isso, o UFC sempre foi essa máquina azeitada, porque a cadeia de comando é muito bem definida e respeitada. Mas o principal motivo é outro. Passar o ponto de vista da luta cúpula nunca foi conveniente. Faz sim parte do ofício dos caras apanhar calado, porque só assim eles conseguem proteger os próprios interesses. Exemplo, um casamento esdrúxulo, sem perna e cabeça, é anunciado como o prato principal de um pay-per-view. Aí fãs, imprensa e outros lutadores caem em cima, transformam a vida do Dana White nas redes sociais no inferno. O Dana não pode simplesmente meter. É, mas foi assim porque fulano recusou e Beltrano, que posa de brabo, meteu que estava lesionado sem comprovação. Porque fulano e Beltrano na ponta do lápis ainda são seus vendedores, trazem dinheiro para a empresa. Não faz sentido desvalorizar publicamente os seus próprios ativos assim. Então, calado e aguenta a porrada. E essa série Fight Inc, pela primeira vez, quebra essa lógica. Vemos ali os bastidores de várias negociações, assuntos e descobertas, tudo dentro da sala da diretoria. Claro, a gente vê o que eles querem mostrar. Eles têm o controle editorial. Mas ainda assim, há claros vencedores e perdedores nessa série. Aljaman Sterling, por exemplo, já lançou vídeo repudiando a forma como foi tratado. Convencido a pegar a luta com o Sean O'Malley quando alegava estar lesionado. Charles Dubronx ainda não se manifestou. Mas a forma como o Dana ilustra o sparring um dia antes da viagem para a segunda luta contra o Mahashev, sem qualquer proteção para a cabeça que possibilitou o corte no supercílio, é pra lá de pejorativa. Respinga na equipe do cara. Ainda mais porque, na sequência, o matchmaker Sean Shelby, aquele que não poderia dar entrevista, informa que o erro custaria 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais ao brasileiro. Mas acho que até agora ninguém saiu com a imagem mais arranhada dessa série do que Kamaru Usman. Acontece que há duas semanas, na terça-feira, antes do UFC 302, os caras realizaram a tradicional reunião de casamento de lutas. A cena começa com eles elogiando o Jack Della Madalena, que pediu o Xavi 4-Hakumonov por entender que esse é o caminho mais rápido até o título. Dana até classificou o australiano como muito gangster. Sean Shelby, matchmaker, faz o contraponto, abre aspas. O lance é que o Usman ainda está na divisão e gostaria de uma luta dele com o Shavkat. Alguém diz no fundo, o Ali está na cozinha. Ali, no caso, sendo Ali Abdelacis, empresário do Kamaru Usman. Dana, que curtiu a ideia, imediatamente levanta, se dirige à cozinha, acompanhado por um cameraman esbaforido, e chega berrando. Shavkat e Usman, em Abu Dhabi. Ali responde de bate-pronto, não, Usman e o Wonderboy. É isso que ele quer. Dana faz a tréplica, abre aspas. O que significa ele bater o Wonderboy? O que significa ele bater o Shavkat? Habib Nurmagomedov, que assiste a cena, né? Ele esteve nos Estados Unidos pra acompanhar o campo do Mahashev, concorda com o chefe, abre aspas. Se o Usman vencer, é o desafiante número 1. Concordo, acordo feito. Shavkat e Usman, Abu Dhabi, vamos lá. Usman, sei que você vai aceitar. Usman, que semana passada, em seu podcast com o R.C. Rudo, desafiou o Dustin Poirier a subir de categoria e enfrentá-lo. Aí, assim que essas imagens foram ao ar, Shavkat se dirigiu ao Twitter e disse, abre aspas. Dela Madalena está machucado. Kobe e Usman não querem. Estou pronto pra enfrentar o vencedor de Edwards vs Belal. O Nômade ainda foi lá e compartilhou uma imagem do Usman se escondendo debaixo de uma pedra. Coincidentemente ou não, no mesmo dia, Ali Abdelacis, que não costuma dar muitas entrevistas, foi no podcast Submission Radio e anunciou que o Usman tá tratando de algumas lesões e só volta lá no fim do ano. E aí, como fica a imagem do Usman depois desse episódio? Pediu o adversário de 41 anos, depois um peso leve, quando apareceu o bicho papão da categoria, ideia levada por Dana White, chancelada por Habib Nurmagomedov, pintou lesão. A mensagem passada é óbvia, é uma só. Fim de festa total. Não existe mais ambição esportiva. Se é isso ou não, o que todo mundo entendeu é que agora vai garimpar casamentos à feição pra recolher mais alguns cheques. De novo, olha só a mensagem captada pelo público e até por patrocinadores sobre o segundo melhor meio médio da história do esporte, graças à série. Sobre os vencedores, claro, a fama do Chabecat cresce, Della Madalena sai como destemido. Teve um capítulo inteiro humanizando o John Jones, dele recebendo a notícia da lesão no peitoral, ficando emotivo, sentido, e como a negociação pra luta contra o Steve Miotis foi feita dentro de uma van. Outro que sai grandão é o Hunter Campbell, diretor de operações do UFC. Consolida a posição de número 2, braço direito do Danawad, porque na série é ele que toca as principais negociações. No apagar das luzes, pra nós, fãs, é um deleite. É todo o acesso que sempre quisemos e nunca tivemos. Pra alta cúpula, também desconfio que funcionou muito bem. Agora eles têm alguma voz e passa a imagem de que eles são tão fãs quanto nós, porque eles estão sempre indo atrás das lutas mais suculentas e, na maioria das vezes, esbarram nas vontades nos próprios lutadores. Esse é justamente o problema, o lado dos atletas. Vai ter gente se sentindo humilhada, coagida, e isso pode gerar uma série de novos problemas que não existiam na hora de negociar lutas ou até renovar contratos. Ou será que, a partir de agora, sabendo que tudo é televisionado, as posturas vão mudar ali na mesa de negociação? Confesso que tenho cá minhas dúvidas. Será que tudo mesmo pode virar conteúdo? Não vai começar a jogar contra? Não sei, mas confesso que estou curioso para entender melhor o impacto dessa nova série. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam desse conteúdo novo? Que exalta uns, casseta outros? Onde isso pode parar? E se você, como fã, gosta? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece do nosso canal de cortes no comentário fixado. Não esquece do like também, muito importante pra gente. Não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre Conor McGregor. Afinal, é um gênio da manipulação ou é um ex-lutador de inatividade? Só pode ser um dos dois. E eu explico o porquê aqui do lado. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.